E agora o nosso assunto é desenvolvimento sustentável. Em entrevista ao SBT Brasil, o presidente Lula falou do potencial do país em produzir energia renovável e destacou a importância da Petrobras no mercado brasileiro e no processo de transição energética. A Petrobras se transformou em uma das mais importantes empresas de petróleo do mundo. É a empresa de maior capacidade tecnológica de prospecção em alta profundidade. Quando a gente achou o pré-sal em 2007, muita gente dizia é, está fazendo festa com o pré-sal, mas não dá para explorar porque é muito caro. Hoje, o petróleo tirado a 5 mil metros de profundidade, está quase o mesmo preço do petróleo tirado na Arada Saudita. Uma demonstração de que a evolução tecnológica da Petrobras deu uma resposta concreta. E o Brasil ainda tem muito petróleo e a gente está entrando em outro tipo de energia. A gente acha que o petróleo não é mais o nosso principal, nós queremos a transição energética, nós queremos a meólica, nós queremos biodiesel, o etanol, nós queremos o solar, nós queremos o hidrogênio verde, nós queremos transformar esse país no centro do mundo da energia renovável. Já temos quase 90% de energia elétrica limpa. E do total da matriz já temos 50%. Então, ninguém no mundo pode competir com o Brasil. É só a gente acreditar que a gente vai dar um salto de qualidade. E nós queremos que a Petrobras, ela também participe do processo energético, não apenas do petróleo. Porque ainda vai precisar durante muito tempo utilizar petróleo. Mas nós, obviamente, que caminhamos para descarbonizar o planeta Terra. Então, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade. Então, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade. Obrigado.